O Gama, grupo de apoio à mama, tem operado em Pato Branco por mais de uma década, fornecendo suporte a pacientes e familiares em tratamento de câncer. A estrutura do grupo está localizada no bairro São Bugaro, em um terreno de 3 mil metros quadrados, com 734 metros quadrados de área construída. A coordenação do Gama expressou a necessidade de expandir o espaço, mas o terreno havia sido apenas cedido à entidade. Recentemente, a Prefeitura de Pato Branco enviou um projeto à Câmara de Vereadores para a doação definitiva do terreno ao Gama. Na sessão da Câmara, o projeto foi aprovado por unanimidade. É uma concretização de um projeto de várias mãos, de vários corações, de uma união muito linda em prol de uma causa muito valorosa, que hoje tem mais um marco de sua história. Com certeza não é o Felizes para Sempre, porque o Felizes para sempre é a perpetuidade dessa missão e da redução também dos índices da doença na nossa região e no nosso estado. A doação desse terreno permitirá à associação expandir suas instalações. A casa já está carente de um espaço maior, para poder atender, melhor atender, todas essas pessoas e seus familiares que estão ali, que estão necessitando. Então agora a gente, com a segurança jurídica de poder crescer, é isso que a gente vai fazer. Segundo Cleusa Tioqueta, coordenadora geral do Gama, a casa recebe um grande número de pessoas durante a semana. Este ano foi o ano, dos últimos anos, o ano mais lotado que nós tivemos. Nós saímos de uma média de 400 pacientes no ano hospedados, para quase 800, então a gente já sabe, as estimativas são de aumento mesmo, esses pacientes vêm para Pato Branco, a gente não está atendendo só pacientes com câncer, e isso também é o motivo dessa lotação nossa. Ainda não estamos na nossa capacidade máxima, mas temos uma média de 40, 50 pacientes aí, que ficam conosco durante toda a semana. Então, vamos lá.